Saberás que não te amo e que te amo, Posto que de dois modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio, O fogo tem uma metade de frio. Eu te amo para começar a amar-te, Para recomeçar o infinito, E para não deixar de te amar-te nunca, Por isso não te amo ainda. Te amo, e não te amo como se tivessem em minhas mãos As chaves da fortuna, E um incerto destino desafortunado. Meu amor tem duas vidas para amar-te, Por isso te amo quando não te amo, E por isso te amo quando te amo.